E agora vamos falar sobre a odontologia, mas a odontologia do sono, que é uma especialidade que se dedica ao diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono relacionados à saúde bucal e à função das vias aéreas superiores. Muitas pessoas acabam desenvolvendo o ronco, a apneia do sono, a insônia e até o bruxismo. E para saber mais sobre este tema que atinge a qualidade de vida, nós estamos recebendo o cirurgião dentista Dr. Luiz Gustavo Fernandes, que vai falar para a gente sobre tudo isso e muito mais no nosso quadro Saúde e Vida. Olá, doutor, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao programa novamente, sempre trazendo temas muito esclarecedores para a população de modo geral, né? Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui é um prazer. É isso aí. E agora a gente vai falar que a nossa boca, ela pode, né? Ela é uma porta para a qualidade de vida, o sorriso, mas afinal, o que é, para quem ainda não conhece ou não sabe, só imagina a odontologia do sono? Muito bem, a odontologia do sono, ela é uma especialidade, né? Que trata distúrbios relacionados ao sono, especialmente, não são todos os distúrbios, existem mais de 70 distúrbios do sono, alguns são tratados apenas pela medicina, né? Pelos médicos, especialistas, neuro, próprios médicos do sono, pneumologistas, mas existe algumas doenças do sono, como a apneia, que é uma parada respiratória que o paciente geralmente faz quando está dormindo. Existe uma apneia chamada apneia obstrutiva do sono. O paciente relaxa a língua, ela faz um tamponamento da passagem do ar. E nisso o paciente tem uma queda na sua saturação de oxigênio, fazendo então a chamada apneia obstrutiva do sono. Isso a gente consegue tratar também na odontologia, através de alguns aparelhos específicos que conseguem manter essa via aérea aberta, a língua posicionada um pouco mais à frente, a mandíbula posicionada mais à frente, abrindo a via aérea, fazendo com que o paciente não tenha essa queda de saturação. Como você falou também, o ronco, né? O ronco também é uma doença do sono, é um distúrbio do sono, é um barulho causado pela passagem do ar nessa via aérea estreitada, fazendo uma vibração dos tecidos e aquele barulho típico que a gente conhece, que é o ronco. E que a gente, claro, está dormindo, não imagina, já pensa assim, não, eu estou com um problema suspeito de algum outro problema, mas nem imagina que a odontologia possa fazer esse tratamento. Exatamente. A maioria das pessoas, elas, na verdade, cerca de 85% das pessoas que têm algum distúrbio do sono, como a apneia obstrutiva do sono, não sabem que tem. Ou seja, 85% das pessoas que têm esse problema não sabem. E cerca de 35% da população mundial tem a apneia obstrutiva do sono. E a maioria nem sabe que tem, e a maioria nem sabe que os dentistas também podem tratar isso nos casos de apneias leves, moderadas, ou apneias severas em pacientes que não conseguem, que são resistentes ao uso do CEPAP, que é um aparelho utilizado, é um respirador artificial utilizado para ajudar o paciente que faz uma apneia grave, uma apneia severa, a respirar. Existem muitos pacientes que não conseguem se adaptar a esse CEPAP, e nesse caso a odontologia, através do aparelho de avanço mandibular, consegue também dar um suporte a esses pacientes. Já já eu vou me levantar, pode até preparar a câmera para a nossa mesinha, que o doutor vai mostrar aqui alguns aparelhos para a gente falar, mas eu quero comentar aqui também, dentro dos distúrbios relacionados à odontologia, quais são as causas mais comuns que a gente pode relatar, e que com certeza muita gente nesse momento vai se identificar, né? Muito bem. Então, a gente vem falando aí, como a gente já falou, da apneia, né, e do ronco. A apneia, ela é um problema multifatorial, né? Então, por exemplo, os pacientes muitas vezes, eles têm como causa o fato de estarem bem acima do peso, certo? O fato de estar acima do peso faz com que as nossas medidas corporais aumentem, né? Há um aumento aqui nessa região do pescoço, acúmulo de gordura, acúmulo de gordura na língua, fazendo com que haja essas obliterações, essa obturação da passagem do ar. Então, essa é uma das causas. Então, todo paciente que vai passar por um tratamento de distúrbio de sono, como a apneia, ele deve ser acompanhado não só ali na consequência, ou seja, não só na utilização de um aparelho, porque o aparelho, seja um CEPAP ou seja um aparelho de avanço mandibular, ele está tratando ali, ele está indo na consequência do problema. Muitas vezes a causa do problema é o aumento de peso. Então, esse paciente, muitas vezes, a gente vai acompanhando esse paciente juntamente com o nutrólogo, nutricionista, com a equipe multidisciplinar. Todo um conjunto. É, essa é uma das causas, né? Existem outros pacientes que desenvolvem uma apneia por conta de medicações, né? Tomam medicações para dormir, né? Benzo de azepínio, algumas classes de medicamento podem fazer com que o paciente tenha um relaxamento maior e façam essa apneia. Você também, no início da matéria, falou sobre o bruxismo, né? O bruxismo também é hoje classificado um distúrbio do sono, mas não só do sono, porque o paciente também pode ter o bruxismo de vigília, que é aquele bruxismo que eu faço quando, às vezes, estou dirigindo, estou no carro. Sim, eu já fiz e eu já tive. Eu também já tive. A placa, né? Que é noturna e que a gente tem que usar para que acabe com isso. Para dormir, então. ATM também faz algum sentido? É, o bruxismo, ele pode desencadear um distúrbio na ATM, né? O paciente range tanto que ele começa a ter distúrbios aqui. Uma hiperatividade muscular, fazendo com que haja um desgaste na articulação, desgaste do disco. Às vezes, é você... Isso é um novelo que a gente, às vezes, tem que ir com muita paciência, com muita calma e com muito estudo de diagnóstico específico daquele paciente, tentar desinovelar isso, porque tem coisas que a gente não sabe. Isso é que é causa ou consequência. Sim. Sabe? Então, todo tratamento de um paciente com distúrbio do sono, ele tem que ser feito de uma maneira muito individual, sabe, Mônica? Não há receita de bolo. Às vezes, o paciente chega lá e diz assim, doutor, ele quer um medicamento, ele quer um remédio, ou ele quer um aparelho que vai resolver todos os problemas dele. E não é assim. A gente tem muitas... A nossa equipe hoje, aqui em Teresina, a gente tem conseguido trabalhar com vários profissionais. O meu xará, Luiz Gustavo, fisioterapeuta, que trabalha, é um dos maiores especialistas em adaptação de CEPAP. Nós temos médicos cardiologistas, médicos otorrinos, médicos pneumologistas que trabalham integrado, e médicos do sono também, que trabalham integrados para tentar, em cada paciente, encontrar o melhor tratamento e a melhor solução daquele problema. Sem dúvida, né? E aí, a gente quer falar sobre o outro ponto importante, que são as queixas de alerta, né? Que você até destacou algumas das que são as mais recorrentes. Aí, me convido para aproveitar para a gente levantar aqui, mostrar esses aparelhos e tirar algumas dúvidas, né? Vamos lá. Porque são soluções? São verdade ou mito? Vamos contar aqui sobre cada um. Aqui, a gente tem aquela caixinha famosa que muita gente carregou. Um aparelho, uma moldura, uma placa, né? Isso. O que eu trouxe aqui é assim. Primeiro, eu vou falar, mostrar para vocês, é um exame que é feito... Como que eu vou identificar se um paciente tem um distúrbio do sono, uma apneia, ronco, né? Então, tudo começa com um exame chamado polisonografia. Existe a polisonografia que o paciente faz, ou numa clínica, ou ele pode fazer em casa, com sensores ligados ao corpo, que vai monitorar aquela noite de sono e dar para a gente alguns parâmetros em relação. Quantas apneias ele fez, quantos despertares ele teve durante a noite, quanto que caiu a saturação, quanto tempo ele ficou com a saturação em baixa. Então, tudo isso vai ajudar a gente a analisar. Existe também uma polisonografia que hoje nós fazemos, que é mais simples. E moderna. É, é um sensor, né? É um oxímetro de alta precisão. O paciente dorme com isso aqui, ó. Algumas noites com isso aqui no dedo. E isso aqui tem uma inteligência artificial integrada que joga na nuvem. Eu tenho acesso no dia seguinte... No computador. No computador. A como foi aquela noite de sono dele. Eu tenho acesso a dados de como foi aquela noite, para que eu possa começar junto com a equipe estabelecer uma estratégia de tratamento para aquele paciente. Bom, isso é parte de diagnóstico. Uma vez que eu diagnostiquei, bom, esse paciente aqui tem problema de sono, ele não está dormindo bem, ele está acordando muito, ele está caindo muita saturação, ele faz muita apneia, vamos tratar esse paciente. Então, a gente identificou que ele tem apneia, a apneia dele é grave, é moderada ou é leve. Se ele tem uma apneia leve, tem uma apneia moderada, o que é uma apneia leve? A apneia leve é um paciente que faz entre 5 e 15 paradas respiratórias por hora de sono. Um paciente com apneia moderada é um paciente que faz entre 15 e 30. E um paciente que faz acima de 30 paradas por hora durante a noite de sono é um paciente grave. Esse paciente grave, ele geralmente vai para um CEPAP. Que é aquele ronco, por exemplo, também, que ele é mais longo, que a gente vê até os memes, né? Aquele ronco que começa roncando e vai até... O ronco, ele é um sinal de que o paciente pode ter uma apneia. Mas nem todo paciente que ronca tem apneia. Às vezes o paciente me procura só por causa do ronco. Por isso que precisa realmente ser feita essa análise, para que o profissional capacitado, né, é quem pode realmente avaliar. Todo paciente que tem apneia, ele ronca. Mas nem todo paciente que ronca tem apneia. Então o paciente tem uma apneia severa, para muito, dessatura muito, durante o dia ele tem sonolência, durante o dia ele se sente cansado, tem perda de memória, falta de foco, não consegue se concentrar, baixa na libido, que é um problema que geralmente afeta até mais os homens. Então ele vai para quê? Ele vai para utilizar um CEPAP. É uma máscara como essa, é um aparelho, né, que tem uma máscara, ele dorme com isso aqui, ó, durante a noite. Toda vez que ele faz uma apneia, que ele para, que ele tem uma queda na saturação, esse aparelho joga uma quantidade de ar, para que essa saturação dele não caia. Existem máscaras que são bucais e nasais, e existem máscaras apenas nasais. Esse aparelho aqui é excelente para os pacientes que têm uma apneia grave. Mas nem todos os pacientes conseguem se adaptar a isso aqui. Quando o paciente não consegue se adaptar a esse tipo de aparelho, ou quando o paciente tem uma apneia já mais leve, ou moderada, a gente pode utilizar no paciente um aparelho de avanço mandibular. Esse aparelho, ele faz com que a mandíbula do paciente fique um pouco projetada à frente, fazendo com que a via aérea fique aberta. Esse aparelho aqui mesmo é o meu, eu uso há 10 anos, eu sou apneico, ronco, se eu não usar isso aqui, eu tenho uma noite de sono ruim, Eu já vi muita gente que viaja e coloca tudo na mala, os itens que não podem faltar, como higiene pessoal, por exemplo, mas não pode faltar também o aparelho. Isso aqui não pode faltar, ó. É simples, você coloca, eu durmo assim, ó. Olha aí. Todas as noites, com esse aparelho. A gente vê que foi mais, aqui foi pra essa região da mandíbula, foi pra frente. Pra frente. Pra entrar o ar, né? A via aérea fica aberta. A via aérea aberta, quer dizer. Consigo até falar com ele. A via aérea fica aberta, e a língua, que é o que faz o bloqueio da passagem do ar, quando você tá dormindo, que você relaxa, principalmente quando você dorme de barriga pra cima. Você vai relaxando a língua, vai caindo lá atrás, e fecha a passagem do ar, você faz uma apneia, você para de respirar. Com esse aparelho, a mandíbula fica mais avançada, e a língua não fica presa também. Ela fica mais avançada, e não faz o bloqueio da passagem do ar. Pra fazer toda essa análise, é claro, você tem que ligar pro Dr. Luiz Gustavo, né? E fazer essa anamnese, pode dizer assim, a consulta que vai ser feito todos esses detalhes, né? De análise. Através da consulta, a gente vai fazer os exames, a polisonografia, a utilização do Biologix, e mais alguns exames da cavidade oral, pra começar a fazer o plano de diagnóstico, e o tratamento adequado pra esse paciente. Muito bacana. Tem participação aí no ar, pra gente conferir, telespectadores com dúvidas, vamos lá? Só aí uma dúvida rapidinho, pra gente conferir, que o tempo é corrido. Ó, é a Bela Guedes, do Socorro. Boa tarde, Mônica. Queria saber se pessoas idosas podem ser afetadas. É comum o diagnóstico de bruxismo nessa faixa etária? Sim. Os problemas de sono, né, afetam, na verdade, mais as pessoas idosas até, né? Com o passar dos anos, a gente vai tendo mais relaxamento, uma perda de tônus muscular, perda de colágeno nos tecidos orais, fazendo com que a língua da gente faça mais bloqueio. Então, todos os pacientes acima de 50, de 60 anos, quase todos têm algum problema de distúrbio do sono relacionado à apneia. E em relação ao bruxismo também, porque os dentes, se uma pessoa de 60 anos, por exemplo, o dente dela tem 60 anos, tem 60 anos martigando, tem 60 anos rangendo, tem 60 anos com aquele dente bruxismo, né, muitas vezes. Então, todos os pacientes devem ser diagnosticados e protegidos. Uma dúvida, uma informação importante, só pra finalizar, que muitas pessoas não sabem. Bruxismo, muitas vezes, é tratado, como você falou, com uma placa pra dormir. E você saber que essa placa do bruxismo, muitas vezes, ela piora a apneia, no paciente que tem apneia. Por isso que é importante, muitas vezes, hoje em dia, todos os meus pacientes que se apresentam um quadro de bruxismo, de apertamento, eu investigo antes o sono deles, pra que eu não coloque uma placa que vai piorar uma outra doença. Tô querendo tratar o bruxismo, coloco uma placa no paciente e pioro ele a apneia. Por quê? Porque eu não sabia que ele tinha apneia. Então, hoje, a gente antes avaliou o paciente. Se ele tem apneia, ao invés de usar uma placa de bruxismo, ele vai usar uma placa de avanço mandibular, que vai tratar a apneia e o bruxismo. Tá aí, gente. Aqui é essa um pouco, né? Porque é um mundo de informações onde você realmente tem que, é claro, se cuidar pra ontem, pra prevenir, pra não ter que remediar. Não é isso, doutor? É isso. Obrigada, sucesso. Quem quiser mais informações, as redes sociais do Dr. Luiz Gustavo estão aí no vídeo, tá? Dá uma olhada pra você ver também vídeos que informam um pouco mais sobre isso e reservar um horário, um tempinho, pra você e pra sua saúde, de fato, porque os benefícios vão ser inúmeros, né? Sem dúvida. Sucesso, doutor.